Fala galera, vascaína e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou o Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final e você, você mesmo que chegou pela primeira vez no canal, se inscreva logo aqui abaixo, tá? Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Bom dia gente, hoje é o nosso boletim da manhã do dia 28 do 3, tá? Beleza, na terça-feira vamos falar sobre a Libra, tá bom? Sobre a Libra e a Liga de Futebol Forte, tá? Um raio-x entre uma e outra, beleza? E vamos falar também uma pequena matéria sobre o que o agente do Brian Aguirre falou sobre o possível interesse do Vasco, tá? O que o agente do Brian Aguirre falou sobre o possível interesse do Vasco. Mas fica nesse vídeo até o final, tá? Para ouvir todas as matérias sobre a Libra e a Liga de Futebol Forte e mais o agente do Brian Aguirre falou sobre ele, tá bom? Só para lembrar para vocês, nós temos a loja virtual do canal na Amazon com produtos do nosso Vasco, tá bom? E aqui, todo vídeo fica um QR Code que você pode escanear e cair lá direto. Tem várias coisas, camisa, copo, outro tipo de camisa, camisa de jogo, camisa normal, polo, livro sobre o Vasco, caneta, tudo. Em relação a Vasco no site da Amazon. Um site confiável, muito tempo no mercado, então pode conferir lá. E desse jeito você ajuda o canal a ter receita em relação a se quiser trocar um equipamento melhor, para fazer melhoras dos vídeos, tá bom? Tamo junto? Essa força que vocês podem dar para o canal é desse jeito aí, tá? Vamos lá, sem mais delongas. Vamos colocar uma matéria do site Máquina do Esporte do dia 24 de março, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos lá. Libra e Futebol Forte, o que separa os dois grupos de uma língua única, tá? Bloco de clubes divergem sobre vários pontos. A Máquina do Esporte mostra o que separa a Libra do Futebol Forte de um acordo único, tá? Essa é a matéria do Alberto e esse tem filho de São Paulo, tá? Vamos lá. A Liga do Futebol Forte, a Liga do Futebol Brasileiro, Liga do Futebol Brasileiro é a Libra, Liga de Futebol Forte, a LFF, tem o mesmo objetivo, a constituição de uma liga para a organização do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, a partir de 2025, quando termina o atual contrato de direitos de transmissão com o Grupo Globo. Mas, para chegar a esse objetivo, a Libra e a LFF ainda possuem várias divergências que afastam os dois grupos. Apesar de terem já feito algumas reuniões, as propostas para a implantação da Liga se chocam, principalmente quanto ao modelo de distribuição de receita. Nos últimos meses, também houve um afastamento maior a partir do momento em que cada grupo arrumou investidores diferentes e a cada um desses investidores fez uma proposta semelhante para adquirir 20% da Liga Brasileira por um período de 50 anos. Gente, fica nesse vídeo até o final para a gente ver toda a matéria sobre essa divergência da Libra mais a Liga de Futebol Forte. Fica nesse vídeo até o final. Vamos lá aqui, Libra defende que haja um período de transição da distribuição das receitas geradas por direitos de transmissão e patrocínios na nova Liga. Esse período pode durar 5 anos ou até que a Liga arrecade ao menos 4 bilhões ou que vier antes. Durante a fase de transição, a divisão do bolo seria 40% de maneira igualitária, 30% por performance no campeonato e 30% pela audiência de cada clube. Superado esse período, o novo modelo teria aumento para 45% de maneira igualitária e queda para 25% por audiência. O período continuaria representando 30% do bolo. Diferentemente da Libra, o Futebol Forte defende que esse modelo de 45%, 30% e 25% seja adotado já no primeiro ano da construção da Liga. O grupo defende que a diferença entre o time com maior remuneração e o que tiver os ganhos mais baixos não seja superior a 3,5 vezes. O que quer dizer? Vamos supor que um clube ganhe 20 milhões. Vamos supor, claro que é mais do que isso, 20 milhões. O que ganha mais não pode ganhar 3 vezes 0,5, não seja superior a 3,5 disso. Entendeu? Então vamos lá, 3,20 dá 60. Que não seja mais ou menos, um ganha 20, outro ganha 70 milhões. Não pode ser essa a diferença, tem que ser, não seja superior a isso. Então tem que ser menos do que isso. O Futebol Forte argumenta que a diferença entre a equipe mais bem paga e com menor valor na Premier League, tá? Vírgula, vista que a Liga Nacional de Futebol mais bem sucedida do planeta é de apenas 1,5 vezes. Na Premier League, aqui, não seja superior a 3,5 vezes, beleza? O mais baixo ganha 20 e o mais alto ganha 70. Vamos supor, na Premier League é 1,5. Então, se o mais baixo ganha 20 vezes, o que ganha mais não pode ganhar mais do que 35. Mais ou menos, 1,5. Então, assim, é... Não, 30 e 5, 20 e 25. Então, não é assim. Entendeu? Na Premier League, a divisão é muito mais igualitária do que seria a mesma aqui no Brasil. Vamos continuar. Não saia do vídeo, fica até o final. De fato, o modelo de divisão do dinheiro da Premier League é ainda mais igualitário do que propõe a Libra e Futebol Forte. Na Inglaterra, 50% do faturamento é dividido de maneira igualitária. 25% por performance na temporada e 25% por número de jogos transmitidos. Desse jeito aqui é na Premier League. Esse modelo de divisão serve apenas para os direitos de transmissão domésticos, resultado de ser um produto mais consolidado internacionalmente. A Premier League distribui de maneira igualitária o bolo arrecadado com a venda dos direitos de TV para o exterior. Então, a venda de TV da Premier League para cá, a divisão de dinheiro arrecadado é igualitária. Não entra naquele bolo de 1,5%. Como no Brasil, o montante arrecadado com a venda de direitos de mídia para os outros países ainda é fininho, infinito, né? Deve ser infinito, que diz que está errado. Mas essa é uma discussão que ainda não acontece no Brasil. Performance. A Libra propõe que a parcela de 30% seja dividida entre 20 clubes da Série A por performance seja calculada a partir da média de desempenho nos últimos três anos. Ou seja, em 25, no primeiro ano da Liga, esse montante viria da média da performance do Brasileirão, 23, 24, 25. Então, o Vasco, se for desse jeito, o Vasco tem que se manter na Série A e ter uma performance boa para ganhar mais, se esse modo aqui vingar. Pela proposta da Libra, a performance na atual temporada valeria 34% do bolo. Já o ano anterior responderia 33% desse valor. Outros 33% seriam relativos ao desempenho de dois anos antes. Clubes que costumam frequentar a Série B reclamam que seriam prejudicados porque o mesmo que obtenham um bom desempenho na volta à elite, teriam menos ganhos do que quem jogou a Série A nos dois anos anteriores. É, é só ter competência e não descer para a Série B. A Libra argumenta que o time que subir de divisão não terá um aumento de arrecadação substancial em relação à Série B. Além disso, esse modelo garantiria maior sustentabilidade financeira e previsão orçamentária aos clubes com o pagamento de valores ao longo do ano e os times também teriam capital de giro garantido para manter suas atividades ao longo da temporada. Tá? Então assim, tá parecendo ser uma boa, tá? Desse tipo aqui. A LFF, por sua vez, propõe a divisão por performance englobe apenas o desempenho do campeonato daquele ano, sem contar a participação de temporadas passadas. Mínimo garantido. A Libra propõe que Flamengo e Corinthians, que hoje detêm maiores contratos de direito de TV, tenham um mínimo garantido de ganhos na futura liga em relação aos demais clubes. Esse privilégio duraria 5 anos ou até que a liga conseguisse arrecadar 4 bilhões por temporada. Segundo o dirigente da Libra, esse valor da liga seria atingido provavelmente em menos tempo. Para se ter uma ideia, a desigualdade de remuneração do contrato atual, o Flamengo deve ganhar, no PPV, 160 milhões pela temporada passada. Já o Corinthians espera arrecadar 110 milhões. Portanto, juntos, os dois clubes de maior torcida do país, para mim, o Flamengo tem maior torcida do país não, nem o Corinthians. Deve ganhar 270 milhões, enquanto os demais 18 clubes que disputaram o Brasileirão de 22, somados, devem ficar com 254 milhões. Olha a discrepância. Dois clubes só ganhariam 270 milhões e o restante ganhariam 254 milhões. Dois clubes ganhariam mais da metade do que todos os outros 18 juntos. Isso não é prefaborecimento. Voltando. Já o futebol forte é contra manter esse privilégio a Flamengo e Corinthians. Está mais certo. A melhor proposta é do futebol forte, não é da Libra. Mesmo de que, a maneira temporária, a proposta é de distribuição, mas igualitária de receitas, seja válida desde o primeiro ano da nova liga, previsto para acontecer em 25. Gente, fica até o final do vídeo, tá? Vamos passar sobre o agente do Baranaguirre. Fica por aí. Série B. A distribuição de venda para os times das divisões inferiores é outro ponto que afasta a Libra da LFA. LFF. A Libra defende 15% dos ganhos da liga sejam destinados aos clubes da Série B do Brasileirão. O grupo argumenta que, hoje, esses times arrecadam apenas 9% do afrontamento gerado pelo Brasileirão. Ou seja, teria um ganho substancial nas suas receitas. O futebol forte, por sua frente, defende uma proposta mais ousada. 20% das receitas sejam destinados a Série B e C. A segunda divisão ficaria com 18% da arrecadação. Já os 20 clubes da Série C teriam direito a 2% do bolo. Dirigente da Libra argumenta que a medida tem caráter populista, já que a Série C continuará sendo organizada pela Confederação Brasileira de Futebol e não terá nenhum ativo nas mãos da liga. Por outro lado, esse grupo também pondera que, comparado com outras ligas nacionais bem-sucedidas no mundo, o modelo proposto é mais igualitário. Segundo a Libra, a La Liga da Espanha destina 10% da arrecadação para os 22 times da Série C da Segunda Divisão. Já a Premier League distribui 12% da sua receita entre os 24 clubes que disputam a Champions League, que é a segunda divisão da Inglaterra. O outro motivo que afastou ainda mais dois grupos foi a busca por investidores. A Libra tem proposta da Mombadala Capital, que ofereceu R$ 90 milhões para adquirir 20% dos direitos comerciais pelo período de 50 anos. Para isso, porém, precisa ter 80% dos clubes da Série A no acordo. A LFF assinou o contrato com a gestora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Access Manager para a venda de 20% da liga pelo mesmo período. Em um contrato, pode chegar a R$ 950 milhões. Então, a Liga Futebol Forte, o contrato, é de 50 anos também com R$ 950 milhões e a Libra é R$ 900 milhões também por 50 anos. A Liga Futebol Forte ainda vem com a proposta melhor ainda. O acordo com a Life Capital e a Serengeti dá abertura para que haja uma composição com a Mombadala caso os 40 clubes da Série A e B se unam. Assim, poderia haver dois contratos com negociação sobre as porcentagens de cada fundo teria direito. Já a proposta da investidora dos Emirados Árabes Unidos não abre essa possibilidade. A Mombadala não admite outra investidora como sócia no projeto. Isso pode criar um impeditivo para a união dos clubes, mesmo que haja entendimento entre a Libra e a Futebol Forte. Aqui, o finalzinho aqui. Times, hoje a Libra possui 18 clubes, sendo 11 da Série A e 7 da Série B. Segundo esse grupo, esses clubes são responsáveis por 70% da audiência do Brasileirão. Integra, Libra, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull, São Paulo e Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Já a Liga Futebol Forte possui 26 em seus quadros. São 9 da Série A e 12 da Série B e 5 da Série C. Estão neste grupo ABC, Futebol Atletico Paranaense, Atletico Mineiro, América Mineiro, Atletico Goianiense, Havaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CRA, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário do Paraná, Esporte, Vila Nova e Tom Benz. Botafogo de São Paulo, que disputa a 2ª Divisão do Brasileiro em 23, é o único da Série A e B que ainda não aderiu a nenhum dos dois grupos. Gente, então, o que vocês acham disso? O Vasco está na Libra, só que a Libra paga mais para o Flamengo e Corinthians, tá? Paga mais para o Flamengo e Corinthians. Por que o Vasco tem que estar lá? Por que o Vasco não está na Liga Futebol Forte? O que vocês acham disso? A Liga Futebol Forte é mais vantajosa e o Vasco está na Libra por quê? Seu Brax, Luiz Melo, por que isso daí? Vocês tinham que estar na Liga Futebol Forte, não na Libra. Desse jeito o Vasco perde dinheiro. Dois clubes com 270 milhões e 18 clubes com 254 milhões. 18 com 254 e dois com 270. Vocês vão continuar a deixar o Flamengo e Corinthians acontecer e fazer isso? São dois mulambos tomando conta do futebol do Vasco. Será que a 777 Partners tem total ciência de tudo isso aí? Será que eles aceitariam perder dinheiro? Eu quero crer que eles tenham. Mas será? Não sei, né? É difícil prever, né? Não é difícil prever? Então. É difícil prever. Vamos passar aqui, gente. Uma matéria rapidinho sobre também. Aqui, ó. LFF propõe critério pelo qual o Vasco levaria 206 milhões de cota de TV, 13% menos que o Urubu. 13 milhões a menos. Tá? Aqui, ó. Em milhões, o valor... Em milhões de reais, o valor líquido e bruto. Aqui, ó. Primeiro é o Flamengo ganhando 219 milhões. O Corinthians, 217. O Palmeiras, 215. O São Paulo, 213. O Inter, 212. Atlético Mineiro, 212. Santos, 209. Cruzeiro, 208. Fluminense, 208. Grêmio, 207. E Vasco, 206. Mal ou bem, o Vasco ficou 2 anos na Série A. Essa aí é da Liga. Futebol forte. Se fosse lá na Libra, a arrecadação é diferente. Entendeu? É isso que eu tô falando. Por que o Vasco tá na Libra? Não tá na Liga. Na Liga, o futebol forte é um de Fluminense. Tá aí, ó. Fica pra vocês aí, ó. Essa listinha. Tá? E vamos falar rápido, que o vídeo já tá longo. Sobre o agente do Brian Aguirre, tá? Agente de Brian Aguirre fala sobre o possível interesse do Vasco. Tá aqui, ó. O Vasco segue atento no mercado em busca de reforços para o seu elenco. Na semana passada surgiu a notícia por parte da imprensa argentina de um possível interesse do clube no argentino Brian Aguirre do New Young Boys. O dirigente do clube argentino disse que, até o momento, não tinham chegado nada a eles, a quem eram apenas boatos. Jornalista Marcos Jobson, do canal Detetive Vascaínos, fica os créditos, entrou em contato com o empresário do jogador que afirmou que não houve nada formal. Brian Aguirre, que fez parte da seleção argentina sub-20, eliminado na primeira faixa do sul-americano em janeiro. Tá? Então, isso aí, ó. Fala sobre o interesse do Vasco. E? O sob o empresário do jogador, abre aspas, o empresário do jogador sob o interesse do Vasco. Ele afirmou que não houve nada formal. Então, se houve interesse, foi de boca, porque não teve a formalidade, ó. A nossa proposta é essa, não houve. Tá bom? Gente, o vídeo de hoje ficou longo. Desculpa. Saudações, vamos embora. Saudações vascaínas a todos. Se cuide nessa terça-feira, tá? Se cuide aí. Saudações vascaínas. Um bom dia, tá? Bom trabalho a todos. E fui.